11 horas em ponto e você que está do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade ligando 3307 3951 e 3307 3952. Gente, a cheia avança e os moradores das áreas de risco de Manaus já se preparam para a cheia dos rios deste ano. A defesa civil do município já está construindo aí pontes para tentar manter a acessibilidade dessas pessoas que vivem nessas áreas onde a água acaba entrando nas casas e chegando até a porta soleira da porta da casa aí. Pelo menos nove pontes já foram construídas e concluídas. 200 mil reais já foram gastos só com madeira. É o que a gente vai conferir agora aqui na tela. Os moradores já estão acostumados com as dificuldades causadas pela cheia. Tem muita gente que pede cama, armário, guarda-roupa, geladeira, quase tudo. Dona Valterina mora no Educandos há mais de 60 anos. Em uma das enchentes perdeu a casa. Aí minha casa desabou, né? Foi o tempo que eu fui lá para cima de novo e agora eu estou começando a fazer de novo, né? Porque todo mundo é sem enchente. A casa de Dona Paula fica na altura da ponte que está sendo construída. Nos próximos dias ela vai precisar deixar o local. A defesa civil do município começou este mês a construir pontes de madeira nas áreas que são afetadas. Só no Educandos, Zona Sul, são 350 metros. As pontes são construídas na tentativa de reduzir os impactos da cheia e facilitar a locomoção dos moradores. Comunidades de 12 bairros vão receber estruturas semelhantes a essa. E a previsão é que até o dia 1º de junho nós possamos finalizar ao todo 37 passarelas. Já foram gastos mais de 200 mil reais. A madeira vem de doações e de uma parceria com as polícias civil e militar. Olha só, gente. Segura, volta um pouquinho essa imagem, Gisele. Segura essa imagem aqui que você está vendo ali da ponte já construída, sem a água ainda chegando ali no pé da ponte. Isso aqui é extremamente importante, porque olha só, hoje em dia a gente não pode mais dizer, hoje em dia a gente não pode mais dizer que a cheia dos rios é um evento aí inesperado, ninguém sabe a que ponto que vai chegar, se vai realmente entrar na casa das pessoas ou não. Ninguém mais pode dizer isso, porque nos últimos anos, pelo menos aí nos últimos cinco anos, tem sido uma constante. Todos os anos o rio tem enchido e tem aperreado o juízo do pessoal lá do interior, que atualmente já tem 18 municípios com a situação de emergência decretada e um em situação de calamidade, que é o município de Boca do Acre. Então a gente está trazendo para você aí, olha aqui a situação aqui, a ponte sendo construída, essa é a imagem que eu queria, Gisele, com antecedência, com brevidade, isso é programação, isso é prevenção, isso é a gente dizer para o morador dessas áreas de risco, dessas áreas em que a gente sabe que é inevitável que a água chegue, que a gente se preocupa com eles e que eles merecem manter a acessibilidade e ter direito a andar sobre uma madeira seca e não ficar com água até a cintura, com água até o meio da perna. Então isso aqui foi um ponto positivo, ok, gastou-se 200 mil reais em madeira, mas não tem jeito. Não tem jeito, vai fazer o quê? Vai deixar as pessoas ilhadas dentro de casa? Ocorrendo risco de contaminação? Porque vejam vocês, o rio enche, porque ele mistura com esgoto e leva aquela água poluída para dentro de casa e mantém contato com as pessoas e com as crianças. Então nesse momento é importante o quê? Foi feita a ponte, vamos manter as pontes, o pessoal vai controlando ali esse contato com a água e principalmente os pais, digam para os seus filhos, não mergulhem, não entrem em contato com essa água. Sei que é difícil porque a criança é trelosa, a criança é desobediente, vai lá e quando vê já está chegando todo molhado em casa, mas é importante ter esse cuidado porque é um período em que a proliferação de doenças também é enorme. Eu não estou falando só da dengue, do chikungunya, estou falando da leptospirose também, que é a doença do rato que pode ocasionar morte, pode chegar a óbito. Então a leptospirose é uma doença que nesse período de cheia, que é da urina do rato, ele acaba contaminando toda a família, toda a casa e contamina a água. Então é muito importante nesse período em que a gente sabe que é inevitável que a água invada a casa, que a água chegue até a soleira da porta, é inevitável que a água entre nas nossas vidas e a gente tenha esse cuidado. No máximo possível evitar esse contato e principalmente avisar para as crianças que as crianças não devem mergulhar nessa água. São 11 horas e 5 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ligue para a gente 3307-3951, 3307-3952. Vamos para a denúncia da comunidade? Você que está aí do outro lado, você que mora aí no São Sebastião, zona sul da capital, é, a gente recebeu as suas reclamações e eu sei que aí o problema é de infraestrutura e falta de saneamento básico. É a denúncia da comunidade, agora, aqui na tela. A situação da rua Rio Branco é essa. Os buracos viram poças de lama. Dona Antônia mora no bairro há 19 anos. Ela conta que de lá para cá, pouca coisa mudou. A gente fica nessa situação esperando por uma aventura, porque esperando por uma solução nós não temos. Outro problema é esse garapé. Quem mora próximo tem que conviver com roedores e insetos. Quando chove, é rato correndo, é barata, a ponte que alaga, não tem condições, principalmente ficar da rua, alaga tudo, é criança, é muito rato na casa da gente. Com a falta de limpeza pública no local, a alternativa é limpar por conta própria. Mário diz que as famílias da área pagam para ele fazer o serviço. Quem faz limpeza é eu. Não tem ninguém para meter a cara para fazer. Aí pega eu e eu faço. Aí eu ganho meu dinheiro extra. E assim vai. Acaba se arriscando. Acaba se arriscando a minha vida, né? Segundo moradores, outras atividades são realizadas para reduzir os problemas de infraestrutura. Só que ainda assim, precisam tirar do bolso. Além desses cascalhos que foram doados para tapar esses buracos, a comunidade conseguiu se reunir e realizaram cerca de 30 bingos. Com o dinheiro, eles construíram esta ponte de concreto que dá acesso ao outro lado do hip-rap. Eu acho que isso serviu para todo mundo, para só passarem, né? Acho que foi uma boa construir essa ponte. Melhorou por causa do acesso também, tinha que cortar caminho, né? A ponte está oferecendo maus condições, né? E é isso. Até quem dirige agradeceu. Com certeza, porque de primeira era de madeira, era velha, não dava para a gente andar, era de moto, né? As crianças tinham perigo de cair na beira do hip-rap. Não, agora melhorou. Melhorou, mas não é responsabilidade de vocês. Eu fico chateada, né? Como diz o pessoal nas redes sociais, é chateada, hashtag chateada, né? Eu fico assim, hashtag chateada. Quando tem morador, cidadão amazonense, cidadão manauense, pessoal que está ali nos bairros fazendo, fazendo cotinha para resolver um problema que é do município. Eu fico chateada com isso, fico triste. Eu fico triste, sabe por quê? Porque a carga de impostos que essas pessoas pagam é enorme. Dia 30 agora acaba a declaração do imposto de renda. Dia 30 agora vai ter muita gente já pagando a sua primeira cota. Quem parcela, quem é mero mortal que parcela como eu, por exemplo, precisa parcelar, já vai pagar agora dia 30 a primeira cota. Então é muito imposto que eu pago, que você paga, que o Sidomi que está aqui na 1 paga, que o Carlinhos que está ali na 2 paga. para poder o próprio morador fazer cotinha para fazer um serviço que não compete a ele. Isso é uma realidade, é uma realidade triste. Porque quando eu pago os meus impostos, eu não quero que o conserto, e eu não quero que a coisa seja arrumada só na minha rua, não. Eu quero que todas as ruas da cidade fiquem bonitas. Eu quero dizer que Manaus é linda o tempo todo, em qualquer zona da cidade. Na zona leste, na zona norte, na zona sul, na zona centro-oeste, em qualquer lugar. Então, quando eu vou ali para o São Sebastião, que a gente vê aqui a situação desses moradores, e vê que eles mesmos têm que fazer cotinha para resolver o problema da rua deles, eu fico indignada. Porque está errado, minha gente. Está errado que o morador faça um serviço que ele não tem ao conhecimento técnico, pessoas que tem que ter, porque trabalham com serviço público, tem, e ele é que tem que resolver o problema. Eu fico chateada e indignada quando eu vejo um rato desse tamanho aí, trazendo doenças e causando um monte de problema para as famílias que estão ali morando e que pagam suas contas. Olha só isso, que mundice. Olha só que nojo isso. Isso é falta de higiene, é falta de saneamento básico, é falta de qualidade de vida. E essas pessoas aqui têm que ter qualidade de vida, sabe por quê? Porque elas pagam impostos e porque eu também pago impostos. Eu não quero que só a minha rua fique bonitinha, não. A Secretaria Municipal de Infraestrutura já está sabendo do caso, nós já enviamos um comunicado para a Secretaria Municipal e a gente espera que eles respondam a gente até o final do programa. A gente já solicitou deles uma posição para saber como é que vai ficar a situação dos moradores aqui do São Sebastião até o final do programa. O que não dá é para a gente aceitar isso. senhoras como essa aqui, que passaram a vida inteira trabalhando, que passaram a vida inteira trabalhando e chega agora nesse momento da vida que só tem que se preocupar em desfrutar e passear, tem que participar de bingo, de cotinha para poder fazer ponte. Ah, e vai para acabar, né? Eu espero francamente que a Secretaria Municipal de Infraestrutura dê uma resposta para a gente, mas não é uma resposta com a maior brevidade não, tá? É uma resposta com data, com prazo. Vai começar tal dia a obra. Não é com a maior brevidade ou vamos mandar uma equipe para analisar o caso. Precisa mandar uma equipe para analisar não, porque a gente já está mostrando como é que está a situação. Vê as imagens e aí já analisa do escritório e quando já for já chega lá para resolver o problema. Ah, faça-me um favor. 11 horas e 11 minutos, você que está aí do outro lado pode participar conosco, 3307-3951 e 3307-3952. O que é que veio pela frente aí, diretor? Falou alguma coisa da Cidade Nova? O que é que é aí, diretor? Ligação, vamos lá. Tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô? Alô? Com quem eu falo? Com o Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Sérgio mora na Cidade Nova. Qual o problema aí, Sérgio? O problema é que o núcleo 21 está sem segurança. Ninguém pode ficar mais na parada de ônibus que é assaltado aqui. Núcleo 21 da Cidade Nova, todas as ruas? É, na principal. A principal? Qual é o nome da rua principal? A rua do bairro não passa aqui. Ninguém pode ficar mais na parada de ônibus de madrugada nem à noite que está sendo assaltado. Qual é o nome da rua que eu não ouvi? É a principal, é a 200 e... É a rua do colégio, não é a criança da criança. A rua do colégio ali, do núcleo 21 da Cidade Nova. A atenção, Secretaria de Segurança Pública. Tem ronda no bairro aí, no núcleo 21, claro, né? Tem, mas não passa aqui não. Eles não estão passando. Vamos lá, eu vou aproveitar. É bem difícil eles passarem por aqui. Ok, muito obrigada, Sérgio. Sérgio fala com a gente lá da Cidade Nova e ele está reclamando que a rua principal do núcleo 21 está sem segurança. O programa Ronda no bairro, as viaturas do programa Ronda no bairro não estão passando por lá. E eu vou aproveitar o incêndio para fazer a reclamação de mais uma rua, dessa vez lá no Santo Agostinho, a rua Raimundo Nonato de Castro, que o Ronda no bairro também não está passando. O pessoal está reclamando ali, que tem ali, onde tem aquela quadra de tênis, onde tem ali o supermercado, o pessoal que precisa andar ali, indo, que trabalha ali naquele local ali, na rua Raimundo Nonato de Castro, está sem passar viatura e está acontecendo assalto todos os dias praticamente. E sempre passava viatura. Aí a gente não sabe o que acontece, porque o pessoal não começa a passar, começa a passar bonitinho e depois para de passar viatura. Vamos tentar buscar aí junto a Secretaria de Segurança Pública para saber o que é que está acontecendo. Tanto no Núcleo 21, na Cidade Nova, na rua principal, quanto na rua Raimundo Nonato de Castro, que fica ali no Santo Agostinho. Vamos resolver isso aí, que alguma coisa está errada. Porque passava, passava sempre a viatura do Ronda no bairro, né? Tem que passar, porque o pessoal está sofrendo assalto. Até morrer alguém, aí começa a passar de novo. 11 horas e 13 minutos, você que está aí do outro lado pode ligar, viu? Liga, participa, faz a sua denúncia, que a gente está aqui, é para receber a sua ligação. Fica animada quando alguém liga. Liga e reclama. Opa, é só falar que eu fico animada quando alguém liga e reclama, que eu coloco o telespectador na linha aí. Alô? Alô? Quem é, diretor? Qual era o bairro que estava aqui querendo falar com a gente? Alô? Oi! Com quem eu estou falando? Com Gracineide, meu amor. Gracineide, fala de que bairro, Gracineide? Terra Nova 1. O que está acontecendo aí no Terra Nova 1, Gracineide? Meu amor, é meu filho, ele está sem aula. Desde quando começou as aulas, por falta de professor. Opa! Secretaria Municipal ou Estadual de Educação? É a escola municipal ou é a escola estadual? Ano sem as rodrigues. Mas tu não sabe me dizer se é a escola municipal, né? É, municipal sim, é da CEMERD. Está sem aula desde o início do ano letivo, hoje é dia 27 de abril. Falta de professor, apareceu uma professora, ela deu aula menos de um mês, que não podia ficar na escola, porque a escola não tinha estrutura para ela trabalhar e mesmo tinha quatro crianças especiais. E ela saiu da escola e até agora nada. Ok, Gracineide está mandando o recado. Obrigada, viu? Obrigada pelo contato. Nós estivemos já com a secretária, a Cátia, a secretária municipal de educação, a Cátia, Shoykart, eu acho que é isso, né? A Cátia, Shoykart, e ela já assumiu agora, recentemente, a Cátia Shoykart, a secretária de educação estadual. A gente tem que manter contato com a secretaria municipal de educação. Ela é municipal? Ok. A Cátia está trazendo para a gente as informações, ela veio aqui e foi entrevistada pela gente, assumiu agora a secretaria municipal. E ela já trouxe para a gente que vai tomar as providências, se colocou à disposição. Então, vamos tentar, produção, manter contato aí com a assessoria da secretária municipal de educação, Cátia Shoykart, para tentar saber o que é que está acontecendo com essa escola municipal do Terra Nova 1. Atenção, nós estamos em abril, 27 de abril. Quando foi? Foi fevereiro que começou o ano letivo, produção? Fevereiro, março, abril. São três meses. Aí coloca o menino, o menino fica com a carga, com o ano letivo atrasado, não tem férias, tem que estudar aí, aulas extras no sábado, fazer aquela confusão para regularizar a vida do menino, né? Não dá para ficar assim. E não é só o filho da Gracilene, não. É o filho de todo mundo que mora ali no Terra Nova 1 e que manteve aí contato com a gente, está trazendo aqui por representação da Gracilene, que estão sem aula, 27 de abril. Mantei contato aí com a secretaria municipal de educação para saber o que é que está acontecendo. 11 horas e 16 minutos, você que está aí do outro lado. Aí a gente fala de educação, fala dos meninos aí que não estão na sala de aula e essa falta de aula tira deles a oportunidade de conhecer, de saber e de, por exemplo, ser escritor. Como a gente vai trazer essa matéria aqui para você, o famoso romance Dois Irmãos, do escritor amazonense Milton Atum, já que o Milton não ficou sem aula, conseguiu escrever o livro, né? Foi adaptado para a linguagem dos quadrinhos e quem fez a adaptação foram os autores Gabriel Bar e Fábio Mon, e eles foram os responsáveis pelo lançamento que aconteceu no fim de semana no Lago de São Sebastião. Vamos conferir na tela. O romance premiado de Milton Atum, Dois Irmãos, que conta a história da rivalidade entre os gêmeos Iakibi e Omar, ganha vida nos quadrinhos ilustrados por esta dupla. Assim como no livro, os quadrinistas Fábio Mon e Gabriel Bar também são gêmeos. Mas as semelhanças dos autores com os personagens se limitam aí. A obra, que levou quatro anos para ser desenhada, foi finalmente lançada na capital. Quando a gente viu o oficial, eles vêm para Manaus, foi uma coisa assim maravilhosa. Os fãs que puderam receber os autógrafos personalizados dos autores aprovaram a adaptação e contam que o estilo humanizado é o principal diferencial da dupla. Eu sou fã de quadrinhos, na verdade desde criança, então o traço deles me chamou muito a atenção e o melhor é que eles falam do ser humano, eles falam da vida humana, eles falam de sentimentos. Na adaptação, a história é a mesma, porém, os quadrinhos desenhados em preto e branco pela dupla criam no leitor amazonense a possibilidade de enxergar os personagens regionais com outros olhos. Fábio Mon explicou por que se interessou pela história que tem a cidade de Manaus como pano de fundo. É diferente também do que as pessoas do sudeste, por exemplo, imaginam da Amazônia. Não é só índio e lendas. Todas essas coisas nos incentivaram enquanto a gente estava produzindo e criaram essa expectativa para o momento que a gente pudesse fazer um lançamento aqui em Manaus. Tá aí, show de bola, gente. É isso que a gente precisa. É preciso que os nossos alunos, que as nossas crianças aí tenham suas aulas direitinho, tenham a sua oportunidade de sentar no banco da escola, que você é cobrado pelo professor para poder chegar aí, se quiser, escolher o que quiser ser da vida. Eu quero ser médico, quero ser historiador, quero fazer faculdade de letras, quero ser jornalista, mas ter a opção de escolha para, se quiser ser escritor, também poder e fazer um livro desse de sucesso, que inclusive aí até é retratado por pessoal que faz quadrinhos aí. Muito legal. Tá aí, tá lançado aí. Você pode adquirir também o seu livro, que vai ser muito bem adquirido. 11 horas e vai virar o relógio, 19 minutos. Você que tá aí do outro lado pode participar conosco do programa da comunidade, ligando pra gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente tá aqui, viu? Esperando por você. Estamos à sua disposição. Pode ligar, mandar seu recado, fazer a sua denúncia, mandar sua mensagem também pelo nosso WhatsApp 981-163529, que a gente tá aqui só esperando por ti, meu cabô. Quando você manda mensagem, vamos aqui que eu quero te dar uma dica, vem. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imekap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imekap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imekap Rejuvenescedor. Imekap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imekap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imekap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. 11 horas e 20 minutos, você que tá aí do outro lado. Vamos lá, minha gente, a gente vai pra um rápido intervalo. E daqui a pouquinho ainda, nesta edição do programa da Comunidade, você vai conhecer a história de um homem apaixonado. Ele era apaixonado, só que parece que também usava drogas. E aí quando a Edith tentou terminar com ele, ele não aceitou e acabou em morte. Daqui a pouquinho você vai saber o caso de Iranduba, do distrito de Cacau Pereira, em Iranduba, que vai saber o que foi que aconteceu com esses dois aqui. o Danielson e a Edith. É já, já. Não saia daí.